E o vídeo de hoje a gente começa assim, desse jeito, sem saber se vai dar certo, vocês saberão no final e eu vou apresentar as ideias para vocês. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse é aquele vídeo que é assim, ao vivo mesmo. Eu tenho esse colete, mostrei no último vídeo que eu postei aqui, vou deixar o link para vocês. E eu estou super ansiosa para transformar, ele é todo inteiro, tá vendo? A minha ideia é fazer esses top cropped que estão na moda aqui, ele é retinho, colocar um zíper na parte de trás, colocar as alças de corrente, cadê as correntes? Aqui. Essas correntes aqui, mas eu também quero usar a corrente para colocar na bolsa. Então, não sei se vai dar, depois eu compro o resto da corrente para colocar na bolsa. E eu quero fazer também uma bolsinha de pelo, não para usar os dois juntos, mas quero aproveitar que vai sobrar. E eu escolhi essa bolsa aqui, para colocar o pelinho nela. E vamos começar tirando medidas bem básicas. Comprimento do seu top, o meu top eu vou deixar com 22 centímetros. Olha só, vai medir, passando aqui, ó, por cima do nosso busto. E aí a gente tira o comprimento. Eu quero com 22. Vamos tirar aqui a circunferência, né? E o ideal é que você tire aqui com, se você vai usar com sutiã de bojo, você já coloca. Se não, você, você tira já como você vai usar. No meu tá dando 84 centímetros. Essa medida aqui abaixo, eu vou tirar só para dar um ajustezinho na parte de baixo. Essa medida aqui abaixo, onde o top vai finalizar. E aí tá dando 72 centímetros. E se você quiser, você pode colocar a fita aqui assim e tirar o comprimentozinho da alça. Que é o comprimentozinho que você quer que fique. A minha tá dando 34 centímetros. Olha só. Medidas tiradas, que é isso que a gente vai precisar para fazer o top. A bolsa não, é só a gente só corta seguindo a modelagem da bolsa. Então, bora lá. Já dobrei aqui o colete. Vamos começar pela primeira medida, que foi aquela medida de 22 centímetros. Vou marcar 23 centímetros para fazer os acabamentos. Marquei. Agora vamos cortar. E aí a gente vai cortar assim mesmo. Ficou desse jeito aqui. Olha só. Vamos fazer ele todo embutido. E com o forrinho. Olha, essa parte ela desfia bastante. Mas vamos com calma. Eu vou fazer ele todo embutido. E vou fechar as costuras aqui na parte de trás. Então, agora a gente vai colocar ele assim. Desse jeito aqui. O nosso, que já vai ser o nosso top, né? E vamos tirar as medidas. O meu busto deu 84 centímetros. Que dividido aqui por dois. Como tá dobrado. Vai dar 42 centímetros. E aí a gente coloca 44 centímetros. Porque vai ter um zíper. Então, bora lá. Vamos começar com a primeira medida. E a gente vem pra cá. A gente vai cortar ele aqui. Vou marcar os 43 centímetros, né? Mas na cintura deu 72 centímetros. Então, a gente vai dividir essa medida aqui ao meio. É só dobrar a fita métrica. E deu aqui 36 centímetros e um pouco. Assim, o nosso top vai ficar desse jeito aqui assim. Um pouquinho mais ajustado embaixo e mais larguinho na parte de cima. A gente vai pegar essa parte aqui. Vai posicionar aqui. E vamos costurar essa parte toda. Pra quando a gente desvirar, ele ficar todo embutido. Já costurei, hein, mores? Olha só. Passei duas costuras. Vamos criar na parte de cima mais um detalhe. Essa nossa parte de cima, aqui, ela não é da mesma largura que o nosso busto, que fica bem aqui no meio. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar um pouquinho aqui. Então, eu vou colocar dois centímetros. Vou marcar dois centímetros. E aqui, eu vou marcar mais ou menos cinco centímetros. Olha só. Posiciono e marco. E aí, a gente vem fazendo assim, ó. Finalizando em zero. Eu vou fazer isso dos dois lados. A gente faz esse... Pra quando a gente costurar, ele se adaptar melhor ao nosso corpo. Eu vou reforçar essas costuras aqui. E a gente já vem desvirar ele para colocar o zíper. Eu reforcei as costuras aqui, só para não abrir. E agora, a gente vai desvirar o nosso colete. O nosso cropped. Vou desse jeito. Olha só. Aqui a parte de trás. Por dentro, ficou assim. Nessa parte aqui, vamos passar no overlock para não soltar os pelinhos. Passa com bastante calma para não quebrar a agulha. Para depois a gente estar colocando o zíper nessa parte. E a gente finaliza colocando as correntes. Se você quiser, essa é a hora de colocar no corpo. E ver se precisa criar algum ajuste ainda na parte... Em qualquer parte aqui do top. Se precisa ajustar a cintura. Ajustar aqui a parte de cima. Essa é uma boa hora para você provar a tua peça. Vou mostrar aqui bem de pertinho. Eu passei no overlock. E olha só como ficou o acabamento. Bem bonitinho. Sem desfiar nada. Eu comprei o zíper. E vamos colocar o zíper. Vamos colocar o zíper em uma parte aqui primeiro. É só alfinetar e costurar. Depois vai ficar desse jeito aqui. Ou você pode passar aqui por cima. Acho que nesse caso eu vou precisar passar por cima. Porque senão ele vai ficar pegando os pelinhos na parte de dentro. Olha só. Se passar assim, ele pode ficar pegando os pelinhos. Vou colocar o zíper por cima. E olha só, amores. Mostrando bem de pertinho. O zíper colocado. Por dentro ficou desse jeito. Vou fazer alguns pontinhos para que ele fique assim. Olha só. Que ele fique bem assim. Que não atrapalhe. Então a gente faz os pontinhos à mão. Mas por dentro ficou assim. O meu cropped. Olha como está lindo. Estou apaixonada. Vou abrir a câmera para a gente colocar as alças. Confesso para vocês que eu achei que não ia ficar muito bom. Mas olha só que lindo que ficou. Agora a gente vai pegar e vai medir mais ou menos aonde a gente quer que fique as nossas alças. Eu prefiro deixá-las aqui no meio. Faz uma marcação. Doze centímetros. A gente passa essa marcação para cá. E aí agora a gente aprega com linha e agulha. Eu vou apregar aqui por dentro a minha alça de pontinho mesmo. E olha o nosso cropped de pelo aí. Feito com colete. Que eu paguei apenas cinco reais. Olha como ficou lindo. Cropped finalizado. Está perfeito. Ficou bem lindo. Vocês vão conferir no corpo. E aí eu tive a ideia de fazer um segundo cropped. Vamos lá que eu estou criativa hoje. Vou mostrar para vocês o que eu quero. Essa parte aqui foi o que sobrou. Então desisti da bolsa. Eu quero cortar essa parte aqui. Essa parte vai ser a parte de trás. Vamos precisar remodelar. E essa vai ser a parte da frente. Mas para a gola não ficar muito em cima. A gente vai cavar um pouquinho mais. Aqui assim. Vamos cortar e embutir de novo. E aqui a gente vai também dar uma ajustada. Para criar uma cinturada. Vou posicionar aqui. E vou mostrar para vocês. A gente só vai descer um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Olha só. Eu vou pegar essa parte aqui. E eu vou descer quatro centímetros. Você pode criar a mão livre mesmo. E aí a gente vai dando o formato. E aí é só cortar. E costurar embutindo. Aqui pela parte de dentro. E vai ficar desse jeito. Vamos pegar. Colocar ele pelo lado avesso. E vamos refazer essas costuras aqui. E a gente vem costurando tudo. Já costurei, mores. Vou mostrar para vocês. Olha só. Costurei. E ficou assim. Essa parte aqui já está mais cavada. Já está parecendo realmente como deve ser. Vamos colocar assim. Olha só. Essa parte aqui é a parte de trás. Eu quero que ele fique bem ajustadinho. Além de dar uma cinturada aqui. A gente vai retirar o excesso. Então a gente marca aqui. E vem cortando. Espelha aqui a outra parte. E retira também. Por enquanto. Essa parte vai ficar desse jeito. E aqui a gente vai criar um ajuste. Nessa parte aqui. Para que ele fique mais acinturadinho. A ideia é que esse colete fique bem acinturadinho. Então eu vou costurar um pouco mais aqui. E no forro também. Você pode vir com os alfinetes. Aqui eu vou tirar mais ou menos. É uns. Dois centímetros e meio. E vou finalizando em zero. Costurei. Agora é só cortar o excesso. Corta o excesso de leve. E vai ficar desse jeito. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos embutir toda essa parte aqui. Para essa parte de baixo. Fica toda embutida. Eu vou pegar e abrir ele desse jeito. E aí eu pego. E eu vou costurar assim. Agora é só costurar. Eu vou passar duas costuras para ficar bem reforçado. E depois a gente desvira. Já costurei todo. E antes de desvirar. Eu cortei alguns elásticos. Olha só. Três elásticos. Eu vou colocar aqui. Para colocar botões na parte de trás. E vamos costurar. Já fechei aqui. Só uma das partes que está fechada. Ficou só essa abertura. E por essa abertura. Que a gente vai passar toda a peça. Vai arrumando aqui os detalhes. Sempre puxando. Para ficar tudo certinho. Olha só. Ficou assim. Vou ajeitar. Para vocês entenderem um pouco melhor. Essa é a parte de trás. Que vai ficar desse jeito. Vou posicionar três botões aqui. Essa parte aqui. Que ficou sem costurar. É só passar um overlock. Finalizando o cropped por aqui. Os botões ficaram desse jeito. Foram os que eu achei aqui em casa. Talvez depois eu pinte eles de preto. Mas o nosso cropped está pronto. Ficou desse jeito. Muito fofo. E aqui está o nosso primeiro cropped. Que a gente fez. E vamos ao resultado no corpo. Vamos ao passo a passo. Me conta aqui o que você achou desse tutorial. Eu confesso que eu fiquei surpreendida com o resultado das duas peças. E eu acabei mudando de ideia. Porque a ideia era fazer o cropped. No modelo que eu já queria. E fazer a bolsa. Só que como dava mais o cropped. E ia desperdiçar muito material. Para forrar só a bolsa. Eu decidi fazer o segundo cropped. Confesso que eu fiquei apaixonada pelos dois. Mas me conta aqui. Que eu quero saber qual o teu favorito. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal. Já se inscreve aqui. Ativa o sininho. Deixa o teu like. Lembra que ele é muito importante para mim. Para o desenvolvimento do nosso canal. Um beijo enorme no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.